Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui fazer o Aranhaverso inteiro no meu mundo do Minecraft E pra eu conseguir esse objetivo eu tive que passar por vários obstáculos Bom rapaziada, eu estou vivendo num mundo de super-heróis e vilões Porém recentemente aconteceu uma coisa muito triste Era mais um dia normal até que do nada um Mobzilla chegou atacando a nossa vila de heróis Por que você fez isso? Nossa, ele vai destruir o mundo Por que você fez isso? Agora é matar Mano Você é manico, você é pichurucu, você é doido meu Maravilha nada, o que ele está fazendo com a vila Não tem que fazer formiga e não tem mais vila também E acontece galera, que quando ele atacou eu acabei perdendo tudo Não tem mais a nossa mob trap, a torre dos titãs foi destruída E eu também perdi metade das minhas armaduras preciosas Que no caso são as armaduras do Aranhaverso E pelo fato de eu ter perdido a maioria das armaduras do Aranhaverso Isso causou uma desestabilidade no Aranhaverso Que no caso é o multiverso do Homem-Aranha Então eu preciso estabilizar o Aranhaverso de novo Pra fazer isso eu vou ter que pegar todas as minhas armaduras do Homem-Aranha que sobrou Que no caso é esse daqui o Homem-Aranha clássico Vou até pegar minha mochila aranha e vou guardar aqui Vou pegar também esse Ghost Spider, o Anti-Venom e todas essas simbiontes que eu tenho Pronto, tudo guardado na minha mochila aranha Ou seja, agora eu já dei uma pequena estabilizada no multiverso Porém tem algo que eu quero mostrar pra vocês galera Estamos falando do nosso Laboratório Aranha Que no caso é um laboratório onde eu vou fazer armaduras novas do Homem-Aranha E também guardar tudo que for do Aranhaverso aqui E como o multiverso do Homem-Aranha foi afetado Vários Homens-Aranhas do Aranhaverso foi sugado pro meu universo Então eu preciso encontrar alguns Homens-Aranhas que foi sugado do mundo deles pro nosso Pelo que eu tô vendo aqui no nosso mini mapa Ou no nosso Radar Aranha Aqui na frente pelo que eu tô vendo no Radar Aranha Tem alguma coisa que possa ser interessante Eu acho que subindo aqui eu posso encontrar algo interessante Que nem esse Porco-Aranha aqui Nossa galera, olha o Porco-Aranha aqui Um anãozinho, cara Mas encontramos então um Aranha do Aranhaverso Vou tentar falar com ele Opa, eu sou o Porco-Aranha Faço parte do Aranha... Esse aqui vai te quebrar, né? Faço parte do Aranhaverso Caso queira, a minha armadura derrote 10 Homem-Porco-Zumbi O que eu pra eu mandar o Porco-Aranha de volta pro universo dele Eu tenho que derrotar 10 Zombie-Pigmas Então pra isso eu preciso ir pro Nether Cheguei aqui no Nether e já tem essas formigas aqui me batendo, cara Eu odeio essas formigas, velho Pode vir Mobzilla, pode vir o que for Que essas formigas não param nunca, velho Agora eu posso seguir nossa jornada de derrotar os Zombie-Pigmas E o bom é que aqui já tem dois Então já vou tentar derrotar esses dois aqui Prontinho, os dois já foram derrotados Aqui na frente tem um monte, meu Deus do céu Vou sair derrotando todo mundo Então vamos lá, rapaziada Até porque só falta mais um E eu vou derrotar ele nesse exato momento Pronto Agora é só eu subir aqui em cima E trocar a ideia com o nosso parceiro Porco-Aranha Pô, e agora ele me deu um livro E também um pendrive Eu acho que eu vou ler esse livro aqui primeiro Porque deve ser o mais importante Parabéns por ter completado minha missão Como agradecimento, vou falar Os Homens-Aranhas que foram puxados Para esse mundo Ó, galera, essa aqui é uma informação bem útil Porque se ele falar quem foi puxado Eu consigo estar resolvendo todos os problemas Mas antes de tudo eu quero ver o que tem nesse pendrive aqui Tá, e colocando aqui no Switch Database Uh, tem o Spider Hall Que no caso é o Spider Presunto Ou Presunto Aranha Para fazer esse Presunto Aranha precisa de 46 Tutridium E um Machado de Madeira Eu já tenho tudo, ó Machado de Madeira Os Tutridium E também o nosso Switch Cory E agora a gente vai conseguir salvar o nosso primeiro personagem do Aranha Averso Agora vamos colocar ele aqui E vamos tentar tirar alguma informação De onde esteja o próximo Homem-Aranha Aqui nesse meu livro Mulher Aranha Ela se encontra no spawn Fale com ela e pegue sua missão Uh, então agora é a missão da Spider Gwen, galera É um dos meus Homem-Aranhas favoritos Com toda certeza Ô, Mulher Aranha Com certeza E eu vou fazer essa missão utilizando o uniforme do Forco Aranha Que eu já aproveito e testo os poderes desse anãozinho Tá, ele tem o lançador de teia normal Como qualquer Homem-Aranha Oh, e a teia dele prende Também consigo soltar a teia assim Desse padrão do Homem-Aranha Eu tenho o sentido da aranha Que eu faço os mobs ficarem bem devagarzinho E também tenho esse martelinho Nossa, que faz um barulho bem engraçado E deve dar um dano legal também Cara, é muito da hora ficar batendo com esse martelinho De verdade Mas vamos parar de enrolação e vamos logo pro spawn Até porque a Spider Gwen está me esperando E aqui na frente eu já tô vendo o spawn rapaziada E consequentemente a Spider Gwen Que perto de mim ela é um gigante Olá, eu sou a Mulher-Aranha E sou uma guerreira do Aranha-Verso Caso queira receber os meus poderes Faça uma armadura do Miles Morales Ah, então pelo que eu entendi A missão da Spider Gwen é eu conseguir fazer uma armadura do Miles Morales Então pra isso eu vou ter que voltar pro Laboratório Aranha Pô, esses homens-aranhas estão de brincadeira com a minha cara, né? Eles ficam fazendo aí pra um lado e pro outro Como se eu não tivesse nada pra fazer, né? Mas vamos lá Desculpa galera, eu só tô reclamando por ser chato mesmo Eu amo fazer isso Bom, agora a gente só precisa dar uma conferida pra ver como se faz A armadura do Miles Morales Ui, eu já consigo tá fazendo ele Beleza, vamos liberar ele aqui Vou colocar ele nesse pendrive aqui mesmo Até porque eu não tenho outro Mas beleza, vamos ver como se faz o Miles Morales Ixi, galera Precisa de 40 Tutridium E eu só tenho 17 Ou seja, eu vou precisar pegar alguns diamantes pra tá conseguindo o Tutridium Bom rapaziada, faz muito tempo que eu não faço isso Mas infelizmente agora eu vou ter que minerar E fazer a coisa que eu mais odeio de fazer no Minecraft E agora é só vir trocar esses diamantes na vendinha perigosa Eu vou comprar tudo de Tutridium Agora com certeza eu tenho o suficiente Prontinho rapaziada Miles Morales pronto E olha essa armadura galera Com certeza é uma das mais bonitas de todas E o que eu percebi é que com o Miles eu ganho vários poderes diferentes, né? Talvez seja legal testar até com esse Mantis Até porque tipo, eu tenho esse soco Venom Eu acho que eu tenho que segurar todo ele, vamos ver E dar um socão Nossa, é isso mesmo Da hora Tá, ele tem alguns lançadores de teia Que no caso é só duas teias Nossa, mas dá muito dano Eu também tenho aqui o Sentido Aranha Que deixa os bichos bem lento E cara, gostei de ser o Miles, mano Ele não é tão resistente Mas ele tem esse soco Venom Que é muito incrível E também ficando no Shift Eu posso ficar invisível Ah, isso daqui é bala, hein? E como todo Homem-Aranha Ele também tem o Balançar da teia Tá, agora é só eu ir falar com a Spider-Gwen E ver se eu concluí a missão dela Beleza, vamos falar aqui com a Spider-Gwen Uh, agora ela me deu um pendrive, galera Rosa? Provavelmente deve ser o pendrive dela Vamos trocar uma ideia com ela Muito obrigada por me salvar Agora eu vou conseguir voltar para o meu verdadeiro universo Que isso, pô, tamo junto Agora eu quero ver o que tem nesse pendrive rosa que ela me deu E no pendrive dela é óbvio que ia ter a roupa dela, né? Que falta 40 tutridio para a gente conseguir fazer Cara, eu vou voltar para a vila dos heróis que está destruída E vou ver se encontra algum diamante perdido por aqui, né? Até porque eu nem olhei direito Talvez possa ter alguns diamantes Ou alguma coisa que seja útil por aqui Vou até dar uma conferida na nossa Carrie Que até agora eu nem olhei ela E ainda bem que ela não foi afetada Por aqui não tem nada destruído Ó, aqui já tem algum super diamante E alguns super minérios Ai, tinha que ter um esqueleto para vencer o meu saco, né? Tá, vamos ver agora aqui nesse baú E aqui tem mais 32 diamantes, galera Então isso quer dizer que a nossa Carrie conseguiu minerar um pack de super diamantes Prontinho, Spider-Grain feita Vamos guardar o Miles aqui E agora eu quero testar os poderes dela Como todo Homem-Aranha, ela também tem o sentido aranha Que deixa as coisas bem lento E eu acho que o dela é o melhor, hein, galera? Tá realmente tudo muito lento, cara No quesito T, ela tem bastante também Ó, essa daqui é nova, vamos ver Uh, gostei, hein? Tem aqui a ricochete Nossa, é bem forte, galera Tá, ela é uma aranha bem interessante, ó Todos os poderes são bem fortes E como toda aranha, também tem o balançar da teia Porém, eu gostei mais do Miles Morales Então eu vou guardar a armadura dela aqui E agora vamos ver qual é o último Homem-Aranha que está faltando Homem-Aranha Ele se encontra em cima das suas armaduras Fale com ele e salve o Aranhaverso Mas que, rapaziada, como assim em cima das minhas armaduras? Se é em cima das minhas armaduras É óbvio que ele ia estar aqui em cima, né? Uh, é o Homem-Aranha Miles Morales ainda E tem a armadura bem parecida com a minha Bom, vamos trocar uma ideia com ele E aí, eu sou o Homem-Aranha do Universo Ultimate E também faço parte do Aranhaverso Caso queira salvar o multiverso, derrote o Homem-Aranha de 2099 Pois ele está causando grandes problemas Então quer dizer que o meu objetivo final É derrotar o Miguel Ohara O Homem-Aranha do futuro Pelo que tudo indica Eu acho que o Miguel Ohara já achei Ele está aqui na frente, galera Então derrotando ele, eu salvo o Aranhaverso Bom, Miguel Ohara, desculpa Mas já vou chegar te atacando Carrego o soco Venom E toma, toma Nossa, ele é forte, galera Calma aí que eu tenho que tomar cuidado que ele é forte E ele é bem rápido também Toma Vou tentar bater nele Nossa, mas ele dá um daninho favorável Ele dá um daninho favorável Um ruim com o Miles Morales Ele é muito lento, galera Eu acho que ele é um dos Homem-Aranha mais lento, cara Vou tentar prender o Miguel e deixar ele mais lento Toma Vamos lá É só eu derrotar esse cara, mano Já era, encaixei ele aqui no combo Nossa, mas ele consegue sair desse combo, galera Tá, ele é bem poderoso Boa! Derrotei o Miguel Ohara, galera Eu acho que nesse jeito eu salvei o Multiverso, mano Eu vou ter que trocar uma ideia de novo com o Miles Morales, cara Ó, agora tá diferente Tem um livro e também um pendrive azul Tá, vamos ler esse livro aqui Muito obrigado, Crazy 1007 Você conseguiu salvar o Aranhaverso Como recompensa, você pode usar todas as armaduras e poderes dos Homens-Aranhas E eu também tenho um presente especial para você, meu parça Eu acho que esse presente especial é esse pendrive aqui Vamos ver o que tem aqui nesse pendrive Uou, tem a armadura do Miguel Ohara, galera E está pronta a nossa armadura do Homem-Aranha do futuro Que na minha opinião é muito lindo esse uniforme Bom, acho que chegou a hora de eu testar os poderes dele, né Aqui lançador de teia ele tem algumas Tipo essa teia padrão aqui Tem também a de impacto Meu Deus do céu, ele me deixou cego, cara Que raiva Tem a teia ricochete Tem a teia rápida E a teia de impacto e já era Bom, ele solta a teia também como qualquer Homem-Aranha solta E o damage point dele é 7.9 Mas desse jeito aqui eu consegui fazer todo o Aranhaverso no Minecraft E é o Moooo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.